Bora conseguir coletar o ouro solo em Caio Perico? Bora lá então, pessoal! Exatamente! Pessoal, Hunters Alphanaria trazendo para vocês um guia fácil, fácil, funcionando. Aproveite para você fazer o golpe de Caio Perico totalmente solo. Porém, nesse vídeo aqui, eu vou dar dicas de revezamento. O que é revezamento? Ao invés de você fazer solo, você passar 85% do ganho para um amigo. Faça assim, eu vou fazer solo, vocês vão ver, estou fazendo solo, o objetivo é solo. Mas a dica é, aproveite esse momento, chama um amigo teu, dá 85% do ganho para ele, repete o glitch várias vezes, o golpe dessa maneira, você não precisa fazer as playminares. Em 8 minutos você vai fazer super rápido, de 6 a 8 minutos mais ou menos, você faz esse golpe, dá bastante dinheiro para o seu amigo, ele faz o revezamento, aí ele inverte, ele é o host, ele dá 85% do ganho para você e assim por diante. E também vou ensinar como fazer totalmente solo no PC sem fazer as preliminares. Então, preste atenção nesse guia, não pule. Eu vou deixar ele um pouquinho longo, porque eu vou fazer questão de mostrar os mínimos detalhes. Porém, dá para fazer esse golpe aqui abaixo de 6 minutos até, beleza? Então, eu quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal, com o seu like nesse vídeo, por favor, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscrever, ative o sininho, marque todos para receber todos os conteúdos, não perder nenhum. Se você não for inscrito no canal, muito obrigado também. Presta atenção, eu vou colocar o áudio do jogo, bora lá. Logo que você chegar no Redulto, você vai passar por aqui, vai subir o túnel, vai aparecer lá em cima. Logo que você vai aparecer, você vai virar para a direita. Nosso primeiro objetivo é matar o Jangernaut. Então, o Jangernaut vem desse lado. Você vai matar o Jangernaut. Tem os dois carinhas na piscina. Você já pode matá-los também. Fica em uma linha reta para matar os dois contigo na cabeça. Ok? O Jangernaut está vindo ali. E nós vamos coletar o ouro solo em dois lugares diferentes, mas nos outros eu vou mostrar também como é que você vai pegar, tá? Está vindo o Jangernaut. Olha como é fácil matar o Jangernaut com essa arma. Agressor. Vai vir um carinha do lado esquerdo. Em segurança, eu vou matar ele também. Aqui. E ali na frente tem uma câmera. Essa câmera. Vamos destruir. Agora, pessoal, é o seguinte. Eu preciso bugar o meu personagem para poder entrar na parede. O que você vai fazer? Está vendo essas árvores? Essa aí na frente são duas. Essa do lado esquerdo. Você vai saltar... Espera aí que eu estou trocando a arma sem querer. Essa aqui, ó. Uma das duas. Você vai saltar em direção à arma. Bem assim. Salta em direção à arma. E agora, você vai ficar apertando o quadrado até você cair. Vai saltando. Ó, eu caí já. Não corre mais. Então, salta no meio da árvore e fica saltando. No meu caso, apertando o quadrado porque estou no Playstation 5. Agora, você vai em direção àquele banco. Sem correr. Um banco que tem a almofada vermelha. Preste atenção. É muito fácil. Você pode vir aqui no canto. Veja que a minha arma está... Estou tentando deixar ela meio que alinhada, formando um V aqui no banco. Pode encostar ela na parede também. E vou apertar quadrado. Tá bom? Bem assim, ó. Estou alinhando a arma com o banco. Tá vendo aí? Vou apertar quadrado para entrar. Também posso fazer, ó. Subir em cima do banco. Posso ir por cima do banco. Tem as duas maneiras. Indo reto em cima do banco, você consegue entrar apertando o quadrado. Deixa eu trocar para o revólver que é mais fácil. Vocês viram que o revólver já mostrou o limbo? Então, você pode vir ou pelo canto ou por cima. Vocês viram que eu vim por cima, né? Por cima do banco. Apertei quadrado e já entrei. Simples assim, pessoal. Com o revólver foi rapidinho, né? Na hora que eu troquei e coloquei o revólver, ele já entrou no limbo. Coloquei aqui em primeira pessoa. Vou procurar o ouro. Muito fácil, hein, pessoal? Não tem segredo. Ali você aperta quadrado. Quadrado é tipo pular e ir para frente, tá? Não sei qual é a plataforma que você vai usar. Você tem que ir para frente. Você tem que entrar na parede. Saltando para frente e empurrando para frente. Aí você consegue entrar. Ou indo pelo aquele canto do banco. Ou com o revólver por cima do banco. Agora, eu não vou pegar o dinheiro não, tá? Porque se eu pegar dinheiro, eu não vou conseguir mais encher a minha bolsa. Eu vou pegar o outro ouro. Que tem no outro reduto. Aquele primeiro ouro, lá do primeiro depósito, pessoal. Ali é um pouquinho mais complicado. Você tem que derrubar uma pilastra. Eu já trouxe aqui no canal. Mas eu não vou para lá agora não, tá? Eu vou nesse outro ouro que está aqui na frente. Que é muito mais fácil para entrar. Salto. Vou matar o carinha. Do lado direito tem uma câmera. Vou destruir aquela câmera. E tem as árvores aqui. Você precisa bugar de novo, tá? Porque eu corri. Vou destruir a câmera. Vou pegar o revólver. Vou saltar. Coloco em primeira pessoa. Já que você já sabe que eu já vou ter que entrar aqui na árvore, né? Salto até você cair. Já estou no meio. Fica saltando. Apertando o quadrado no meu caso. Apertando o quadrado. Até você cair. Quando você cair, você não corre. Você percebe que sua câmera vai fazer um movimento. E teu personagem vai cair. Apertar o quadrado. Essa quedinha dele não me convenceu não, hein? Vamos de novo. Se bem que... Eu vou nessa daqui, vai. Vamos lá. Tentar subir aqui. Teve uma pequena quedinha, mas eu não fui para o chão. Tem que ir para o chão. Ó, agora fui. Perfeito. Então você vai devagar, sem correr. Lá na janela, do lado direito, tem um cantinho. Com um murinho. Bem no cantinho do murinho, você vai apertar quadrado. Aqui, ó. Bem aqui. Você vai apertar quadrado aqui. E vai saltar em direção da parede. Ó, uma vez. Ou de novo. Em direção à parede. Bem no cantinho. Aí, perfeito. Você faz o movimento. Não sei qual é a tecla que você vai usar, né? Você faz o movimento para o lado esquerdo. Apertando o quadrado. É sentido parede. Quadrado. Pulando. Indo para frente. Para entrar na parede. Vamos coletar o ouro. Bolsa cheia. Não dá para pegar mais nada. Então, não vou pegar mais nada. Vamos matar o guardinha ali na frente. Agora é tranquilo, pessoal. Aliás, tudo até aqui foi tranquilo demais. Vale muito a pena. Tem mais um aqui. Se você quisesse também não matar ninguém agora. Também poderia não matar ninguém. Mas. Não me custa ganhar um pouquinho mais de RP. Vai vir um outro que vai descer a escada. Eu vou esperar ele descer. Quando ele descer, vai levar uma coronhada. Se você quisesse passar por ele. Dá para passar por trás. Mas vai levar uma coronhada. Em homenagem ao meu amigo Vitinho. Rei da coronhada. Agora. Ó. Aqui. Deixa eu aproveitar e mostrar para você. Bem aqui. Você pode saltar aqui também, tá? Se você quiser. Para bugar. Para entrar na outra parede ali na frente. Mas é o mesmo depósito. Não sei nem se eu vou fazer essa demonstração agora. Vai. Salta aqui. É o mesmo depósito que eu peguei o ouro. Muito mais fácil pelo outro lado. Aí o que você tinha que fazer? É o que eu disse que ia fazer, né? Você também vai entrar aqui na mureta. Pelo canto. Saltando. Indo em direção da parede. Tá? Mas o outro é muito mais fácil, pessoal. E virando a câmera para ir para a parede. Não fui. Vamos embora. Vou saltar aqui. Vou abrir. Pessoal. Eu não vou lá na parte principal. Se eu fosse lá no escritório. Na gaveta. Eu ia poder pegar uma arma. Caso você não pegou de Caio Périco. Se você tiver a chave. Que você pegou. Eu ia lá, tá? Como minha bolsa está cheia. Eu já não vou lá. Não vou pegar. Não vai dar pegar mais nada lá. Então. Coloco na figura. Sempre na primeira. A de baixo na primeira. Também uma seta para a direita. A de baixo na primeira. Duas setas para a direita. Assim por diante. Já vou por aqui. Vou mostrar o outro ouro aqui embaixo. Então eu não vou no escritório. Tá bom? Penas para ganhar tempo. Porque eu não vou conseguir coletar mais nada. Aqui. Minha bolsa já está cheia. Aqui nesse canto. Também tem como... Eu não tenho ouro ali dentro. Mas se eu tivesse. Você tem que subir aqui. Nessas caixas. Apertar quadrado. Coloca na primeira pessoa. Fica apertando quadrado. E você vai sentir que seu personagem vai cair. Ok? Você sente que ele vai cair. Aí o que você vai fazer? Deixa eu perceber se ele caiu. Aí você vai virar para a coluna. Pula em direção à coluna. Vira a câmera. Vai para a parede. Ali no cantinho. Você vai encostar na parede aqui. Nesse cantinho. Vai virar a câmera para a direita. Veja que tem um limbo aqui. Agora você vai virar. Para a parede. E para a caixa. Bem no cantinho da caixa. Vai apertar quadrado para subir. Vira para a direita. E vai em direção à parede. Vejam. Eu vi o espaço lá. Vi a sala. Eu tinha só que forçar agora para entrar. Não fui. Mas não vou insistir aqui. Porque eu não tenho ouro lá. Mas você já viu como é que faz. Não é difícil. É fácil também. Vamos abrir aqui. E agora. E agora. Vamos pegar a tequila. Pessoal. Aqui é o seguinte. Eu vou ficar. Acelerando. Vamos dizer assim. Veja a barrinha de calor. Quando ela ficar um pouquinho vermelha. Eu não vou. Queimar a mão não. Tá. Mas o segredo disso aqui. Também é bem simples. Mesmo que queimasse a mão. Ia ter que esperar. É o Rubio completar a frase. Só quando ele completa. Para de falar. Aí. É que automaticamente. Você vai abrir. Tá vendo. Começou essa frase aí. Ele tá falando. Cortador congelou. Beleza. Aquela frase acabou. Automaticamente. Já vai abrir. Não vou subir. Tô querendo subir lá. Mas não vou subir. Porque eu vou ganhar tempo. Tá bom. Só não vou subir lá. Porque. Eu não tenho nada pra pegar lá. Nem o dinheiro da parede não me interessa. Nada me interessa lá. Por quê? Porque. A minha bolsa está cheia. Vambora. Se eu tivesse com um amigo aqui. Aí tudo bem. Vamos sair. Aqui é a parte final. Preste atenção agora pessoal. Nessa parte. Sempre fugindo da visão dos guardinhas. Nessa parte você tem um ponto certo. Se você tiver com um amigo. O local exato que você tem que fechar o jogo. É o momento que o seu personagem entrega a bolsa. Se você esperar ele entregar a bolsa. E depois você vê que ele recebeu o envelope. Se você fechar o jogo ali. Já era. Você perder o teu golpe. E não vai ganhar nada. No caso. Eu vou fechar e não vou ganhar nada. Tá. Mas eu vou manter o golpe. Lembrando que eu estou fazendo. Com o objetivo. De mostrar pra vocês a rota mais fácil. A maneira mais fácil de fazer. Peguei a moto aqui. E também ter o golpe. Pra sempre. Pra sempre. Sobe aí no morrinho. Vira um pouquinho pra esquerda. Vejam no minimapa aquela ponta da praia. Ali na frente tem uns coqueiros. Aí eu vou virar no coqueiro aqui do meio. Tá vendo? Nesse coqueiro. Vou virar um pouquinho pra direita. E vou saltar com a moto. Simples assim. Presta atenção. Hora de fechar. Vai mergulhando. Lá na frente. Você vai ver aquelas minas. Tem várias. Aqui do lado direito. São três. Uma. Duas. E aquela. Lá na frente. Eu estou indo em direção a essas duas. Do lado direito. Tá. Quando eu chegar naquela. Lá da frente. Que tem aquela corrente maior. Vai começar a cutscene. É ali. O ponto certo pra fugir. Então vai. Eu já vou deixar preparado minha câmera agora. Pra desligar o jogo. Vou aqui no seletor. Assim que ele entregar o pacote. Eu fecho. É nesse ponto. Assim que ele entregar. O pacote. A mala. Agora. Perfeito. Volta pro jogo. Quando eu voltar pro jogo. Eu vou conseguir fazer o golpe. Novamente. Então por favor. Já deixa aquele like. Eu já peço pra vocês compartilharem com seus amigos nas redes sociais. Esse vídeo. Se você não for inscrito no canal. Por favor. Se inscreva. Ative o sininho. Marque todos. Pra receber todos os nossos conteúdos. Não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal. Muito obrigado também. Cheguei na sessão. O que tem que acontecer? Meu golpe tem que estar salvo. Tá. Pessoal do PC. Se entregasse a bolsa. Esperasse aparecer a mensagem. A hora que o cara põe o pé no segundo degrau em direção a casa. Que aparece a mensagem. É pagamento pendente. É o momento de fechar no PC. No caso do PC eles ganhavam dinheiro. Tá bom? Ganhava dinheiro. Não sei se ainda continua ganhando dinheiro não. Aí. Tá vendo pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço pra vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau. 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 Tchau.